O Senhor é aquele Deus, o único Deus, que declara o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, dizendo, esse é o meu conselho e farei toda a minha vontade. Ó Pai, que mais uma vez o Teu Espírito esteja conosco, que o Senhor venha nos esconder sobre a sombra da cruz, que o Senhor unja os meus lábios e me dê a língua do sábio para que tudo o que eu fale proceda do Teu trono com o propósito de edificar a Tua igreja. Seja o nosso professor nesse segundo estudo do dia. Que o Senhor venha chover justiça sobre nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar os meus irmãos nessa manhã para que abrimos as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1, verso 9. A Palavra de Deus nos diz que o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Isso é um princípio bíblico que nós conhecemos, ou que alguns de nós conhecemos, de que não há nada novo debaixo do sol. Aquilo que aconteceu no passado, acontece hoje e acontecerá no futuro. Abram suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 3. Nós vemos esse princípio mais uma vez escrito em Eclesiastes, capítulo 3. Eu, desde já, quero dizer que na apostila não se encontram os versos bíblicos. Você vai encontrar na apostila somente as citações do Espírito de profecia. Portanto, se você deseja os versos bíblicos, eu aconselho que você anote os versos bíblicos. Ok? Eclesiastes, capítulo 3. Lendo o verso 15. Eclesiastes, capítulo 3, verso 15. A Bíblia diz, O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Mais uma vez nós temos o princípio, aquilo que passou se repete nos nossos dias e também no futuro. Mas o verso 15 de Eclesiastes 3 nos adiciona uma outra questão. No final do verso, Deus diz, Eu peço conta do passado. O que isso quer dizer para nós? O que significa a Deus pedir conta do passado? Abram comigo em Isaías, capítulo 46. Isaías, capítulo 46. Para que nós possamos entender o que significa a Deus pedir conta do passado? ao nós lançarmos os fundamentos dos nossos estudos durante esses dias. Isaías, capítulo 46. Notem o que a Bíblia nos diz, no verso 9. A Bíblia nos diz que Deus anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que nós devemos tomar conta do passado, ou olhar para o passado, para que nós saibamos aquilo que está acontecendo e aquilo que há de acontecer. Por exemplo, se você vai no livro de Apocalipse, capítulo 1, por várias vezes você vê que Cristo se intitula como o primeiro e o último, como o princípio e o fim, como o alfa e o ômega. E eu me pergunto, por quê? Porque Ele é o único Deus, e não há outro semelhante a Ele que consegue anunciar o fim desde o princípio. Vejam comigo em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Notem o que a Bíblia nos diz no verso 1. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1. A Bíblia lê. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Talvez você pensou que o batismo só veio na época de João Batista, quando João Batista batizava os fiéis no Rio Jordão. Mas a Bíblia nos diz que Moisés e o povo de Israel foram batizados também. Portanto, o batismo não é algo do Novo Testamento, mas algo que a Bíblia ensina desde o princípio. Aonde que eles foram batizados, irmãos? De acordo com as Escrituras, eles foram batizados no mar. Ao passarem no mar, representavam o batismo que eles recebiam. Mas a Bíblia diz não só no mar, mas também na... Aonde? Na nuvem. O que representa ser batizado na nuvem? O que nós temos com as nuvens? Marca essa página e vamos comigo no livro de Eclesiastes, mais uma vez. Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. Verso 3. A Bíblia diz, estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. Podemos pausar ali. O que nós temos nas nuvens? Chuva. Portanto, o povo foi batizado no mar, foi batizado na nuvem. E voltem comigo em 1 Coríntios. O que isso representa para nós? Notem, o povo foi batizado no mar e nas nuvens. Verso 3. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Que comida e bebida espiritual era essa? Que eles comeram. E que representava a Cristo. Abram comigo no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15. Verso 23. A Bíblia nos diz, Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, O que havemos de beber? E ele chamou o Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Que árvore foi essa que Moisés colocou nas águas amargas, tornando as águas doces e boas para beber? Que madeira foi essa, ou que madeiro foi essa que foi colocada nas águas? O profeta Pedro nos dá a resposta. Abram comigo em 1 Pedro. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. A Bíblia nos diz, Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro. Aqui está a árvore, que foi colocada nas águas. Sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos, então, sarados. Então, a madeira que foi colocada naquelas águas, que tornaram de amargo para doce, representa a cruz de Cristo, pela qual nós também fomos chamados das trevas, para sua maravilhosa luz. Então, a bebida representa Cristo. E lembrem também, no capítulo 17 de Êxodo, se você ler, você vê aquela rocha que foi ferida ao meio, e que jorrou água para a multidão beber. O que representa aquela rocha que foi ferida ao meio? Representa a pedra de esquina, o próprio Cristo, a rocha eterna, que foi ferido por causa dos nossos pecados. Notem como Deus declara o fim desde o princípio. E a comida? Se a bebida representa Cristo. E a comida? Abram comigo em Êxodo, capítulo 16. Na verdade, antes de você ir em Êxodo 16, vai comigo em João 6. Porque o próprio Cristo nos ensina essa lição de forma muito clara. Notem o que Ele diz em João 6. João 6. João 6. Começando no verso 48. A Bíblia diz, Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Notem que Cristo compara o seu corpo com o maná que os antigos comeram no deserto. Aquele que não comer do pão da vida, não terá a vida eterna. E veja o que Ele continua dizendo no verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então, mais uma vez, nós temos uma ilustração daquilo que aconteceu no passado. O povo bebendo a comida, bebendo a bebida espiritual, e comendo, desculpa, o povo bebendo a bebida literal, e comendo a comida literal, simbolizando, ou sendo uma sombra daquilo que haveria de acontecer nos últimos dias. Cristo se compara ao maná. Eu me pergunto, qual era o gosto e o sabor do maná? Agora sim, vão comigo em Êxodo, capítulo 16, para nós respondermos essa pergunta. Que gosto que tinha o maná? Amém? Êxodo 16. Vejam comigo no verso 31. Êxodo 16, 31. A Bíblia diz, E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como semente de coentro branco e o seu sabor como bolos de mel. O gosto do maná era como o gosto de mel. Portanto, a água símbolo de Cristo. O maná um símbolo de Cristo. Veja que 1 Coríntios 10 nos leva ao passado para que nós possamos entender o presente e o futuro. Voltem comigo em 1 Coríntios, capítulo 10. Então veja que esse princípio de Deus declarar as coisas do passado é um princípio bíblico. De nós olharmos para o passado, para a experiência do povo, para a experiência das tribos, Efraim e Judá, o que aconteceu no passado e está ilustrando o que acontece hoje no presente. Notem o que 1 Coríntios 10, verso 11, nos diz. A Bíblia diz, tudo isso lhe sobreveio como figuras ou sombras estão escritas para aviso nosso para quem já são chegados aos fins dos séculos. Mais uma vez, a Bíblia enforça ou reforça esse princípio de que o que aconteceu, o que sobreveio com eles no passado, eram sombras, figuras daquilo que está acontecendo com aqueles que estão vivendo no fim dos séculos. Quem são os que vivem no fim dos séculos? Somos nós. Por isso que o Espírito de profecia diz que todos os profetas falaram mais para os nossos dias do que para os próprios dias deles. que, portanto, as suas profecias se aplicam mais para nós do que para os próprios dias deles. Portanto, que Isaías, Jeremias, Ezequiel, Obadias, Oséias, Daniel, escreveram, estavam escrevendo para os nossos dias. E isso, por isso a Bíblia é um livro tão peculiar. Nenhum outro livro tem essa capacidade, nenhum outro Deus tem essa capacidade de anunciar o fim desde o princípio. Olhem comigo no livro de Romanos. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Começando a ler no verso 4. Romanos 15, verso 4. A Bíblia nos diz Porque tudo o que Dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Tudo o que foi escrito no passado foi para aviso nosso. Verso 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para os outros segundo Jesus Cristo. Pergunto. É fácil como seres humanos com diferentes ideias com diferentes culturas termos o mesmo sentimento uns para com os outros em Cristo? É fácil termos a mesma mente o mesmo intento o mesmo propósito quando nós nos congregamos por exemplo na igreja como líderes da igreja é fácil nós chegarmos num consenso numa unanimidade sendo ser humanos ou sendo como somos tendo diferentes opiniões e ideias não é fácil existe uma receita entretanto que nos habilita a termos o mesmo sentimento o mesmo intento a mesma mente e nós vemos um grupo nas escrituras que num determinado momento eles tinham o mesmo intento eles tinham a mesma mente o mesmo sentimento esse grupo ele se encontrava como nós os encontramos hoje reunidos a portas fechadas no cenáculo abram comigo e no livro de Atos capítulo 1 Atos capítulo 1 Começando a ler no verso 12 A Bíblia diz Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras o qual está perto de Jerusalém a distância de caminho de um sábado E entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, o irmão de Tiago E todos estes perseveraram unanimemente em oração súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus e com seus irmãos verso 15 Naqueles dias levantando-se Pedro no meio dos discípulos ora, a multidão junta era de quase cento e vinte pessoas disse Homens e irmãos convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus O que que os discípulos faziam no cenáculo trancados unidos com a multidão de cerca de cento e vinte pessoas O que eles faziam? A Bíblia diz que eles oravam em súplicas e eles estavam unanimemente tendo a mesma mente o mesmo propósito todos estavam de acordo Mas não só isso a Bíblia diz que eles estavam estudando as profecias Como que nós sabemos que eles estavam estudando as profecias? Pedro se levanta e diz Homens e irmãos convinha que as escrituras se cumprissem Como que ele chegou a essa conclusão? Estavam estudando as escrituras Mas eu me pergunto qual foi a receita qual foi o método ou de que forma eles puderam estar unânimes tendo a mesma mente o mesmo propósito Abram comigo no livro de Filipenses Filipenses Capítulo 1 Filipenses Capítulo 1 Começando a ler no verso 27 Notem o segredo dos discípulos Notem o segredo que nós temos que saber para que a gente possa ser unânime para que a gente possa estar numa mesma mente com o mesmo intento com o mesmo propósito Verso 27 Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo para que quer vá e vos veja quer esteja ausente ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho Quando eles tinham um intento quando eles estavam unânimes quando eles tinham a mesma mente o que eles tinham também? O mesmo espírito eles tinham o mesmo espírito Bom aí nós temos que nos perguntar para eles terem o mesmo espírito como foi possível eles receberem esse espírito? Abra comigo em Efésios capítulo 4 notem o que a Bíblia diz Efésios 4 Efésios 4 Efésios 4 Efésios 4 O que o espírito traz? O espírito traz unidade o espírito traz uma mente um propósito um intento portanto para eles terem essa experiência eles tiveram que receber o espírito notem comigo em Efésios 4 começando no verso 1 rogo-vos pois eu preso do Senhor que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados com toda humildade e mansidão com longanimidade suportando-vos uns aos outros em amor procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz a um só corpo um só espírito como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação um só Senhor uma só fé um só batismo aqui está a união a união só é possível se nós tivermos o mesmo espírito e esse espírito é o espírito do Senhor o Espírito Santo não há outra forma de nós termos unidade a menos que nós recebamos o espírito do Senhor o Espírito Santo portanto se nós vemos os discípulos no cenáculo orando em súplicas estudando as profecias isso nos quer dizer que em algum momento eles receberam o Espírito do Senhor você pode se perguntar bom mas irmão o Pentecostes aconteceu depois desse evento no capítulo 2 de atos certo enquanto eles estavam no capítulo 1 eles estavam reunidos mas o Pentecostes ele não aconteceu mas só no capítulo 2 onde eles é derramado o Espírito Santo como é que nós podemos entender isso então sabe poucos de nós reconhecem que quando Deus derrama o seu espírito ele derrama em duas fases em dois momentos abram comigo no livro de João João capítulo 20 João capítulo 20 notem que a Bíblia diz começando no verso 17 disse-lhe pois Jesus não me detenhas porque ainda não subi para o meu Pai mas vai para os meus irmãos diz-lhes que eu subo para o meu Pai vosso Pai meu Deus e vosso Deus Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhes dissera isso chegada pois a tarde daquele dia o primeiro dia da semana encerradas as portas onde os discípulos estavam desculpa encerradas as portas onde os discípulos com medo dos judeus se tinham ajuntado chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes paz seja convosco dizendo isso mostrou-lhes as suas mãos e lado de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor disse-lhes pois Jesus outra vez paz seja convosco assim como o Pai me enviou também eu vos envio a vós e havendo dito isso assoprou sobre eles e disse-lhes recebei o Espírito Santo notem que nós temos Cristo dando o Espírito Santo assoprando sobre os discípulos o Espírito Santo mas como que ele faz isso notem nós vemos Maria conversando com ele no verso 17 ele diz olha não não me toque porque eu ainda não subi para o meu Pai e aí logo nós vemos Maria indo aos discípulos anunciando essas boas novas aos discípulos enquanto Jesus subia ao Pai para ver se a sua se o seu sacrifício foi aceito Maria vai aos discípulos e conta as boas novas só que os discípulos com medo dos judeus com medo dos seus próprios irmãos da igreja de Deus estavam trancados no cenáculo com as portas fechadas cadeadas com cadeados com medo que os judeus pudessem entrar e perseguir e de repente na reunião quem que aparece? o próprio Cristo e da onde que ele vem irmãos? ele desce do céu e aí descendo do céu o que que ele faz? ele assopra sobre os discípulos o Espírito Santo como um anjo como um anjo ele vem e assopra o Espírito Santo o que que representa esse sopro que eles receberam? abra sua apostila comigo na página 16 página 16 onde você lê a introdução número 1 ali diz o ato de Cristo ok? o ato de Cristo em soprar sobre os seus discípulos o Espírito Santo e em dar a sua paz para eles era como algumas gotas antes da abundante chuva ser dada no dia de Mentecostes aí você pode ler o resto da citação eu botei só para uma questão de contexto mas o que eu quero que você veja aqui foi como gotas ou pequenas gotas antes do derramamento na abundância no dia de Pentecostes isso se encontra no Espírito de Profecia volume 3 página 200 243 mas o que representa o que significa para nós essas pequenas gotas e como que nós podemos mostrar pela Bíblia de que a chuva ela é separada em dois momentos gotas e depois as torrentes abram comigo e eu mostro para vocês uma segunda testemunha no livro de Êxodo não Êxodo é Deuteronômios capítulo 32 e o que é essa chuva o que é esse Espírito o que ele vai produzir bom nós já vimos que ele produz unanimidade ele produz uma só mente uma só fé uma só plataforma um só fundamento colunas onde nós nos firmamos pois a igreja de Deus vive a coluna e a firmeza da verdade Deuteronômios capítulo 32 começando no verso 2 a Bíblia diz goteje a minha doutrina como a chuva destila a minha palavra como o orvalho como chuvisco sobre a erva e como gotas de chuva sobre a régua dois momentos nós temos os chuviscos o orvalho aquela aqueles pequenas gotas e depois as gotas de chuva dois momentos a minha pergunta é o que é o que representa essa chuva nós sabemos que é o Espírito de Deus mas quando ele cai o que ele traz o verso nos responde diz goteje a minha doutrina portanto a chuva ela vem em forma de doutrina quando o Espírito é derramado torna o povo com uma só mente um só intento um só propósito em doutrina pergunta temos nós como adventistas hoje uma mente um propósito um intento uma doutrina ou temos muitos ventos de doutrina se levantando nos levando para todos os lugares tendo uma crise de identidade no meio da igreja mas quando o Espírito é derramado nos leva a ter uma doutrina a ter uma fé um batismo um Espírito ao nós colocarmos os nossos pés sobre um fundamento a rocha eterna o próprio Cristo abram comigo no livro de João capítulo 29 ao nós lidarmos com essa chuva com essa experiência que os discípulos passaram que os mileritas passaram e que nós hoje passamos também Jó capítulo 29 a Bíblia diz no verso 22 havendo eu falado não replicavam e as minhas razões destilavam sobre eles porque me esperavam como a chuva e abriam a sua boca como a chuva seróide ou como a chuva tardia o que que destilava sobre eles as minhas razões as minhas razões a doutrina a mensagem destilavam sobre eles provérbios provérbios capítulo 1 um outro testemunho provérbios capítulo 1 sabe irmãos nós como adventistas nós temos uma ideia muito errada do derramamento do Espírito Santo nós fazemos cruzadas evangelísticas fazemos seminários na igreja pedindo para que Deus nos batize com o Espírito Santo sem mesmo saber o que esperar nós achamos que o Espírito vai nos dar simplesmente vai nos fazer aquilo que nós não conseguimos realizar por nós mesmos que vai tentar melhorar ou apagar as falhas do nosso caráter quando esse é um trabalho que nós temos que fazer ou cooperar com Deus examinai-vos a vós mesmos para ver se permaneceis na fé livro de Coríntios nos diz nós pensamos que quando Deus derrama o seu Espírito então nós vamos sair curando e realizando milagres irmãos que grande engano porque ela nos diz o profeta do Senhor nos diz que pode estar caindo por todos ou ao redor de nós e nós nem discerniremos isso se nós não reconhecermos a manifestação do Espírito Santo nós não já vamos ler se essa citação está na apostila provérbios capítulo 1 veja o que o profeta nos diz provérbios 1 começando no verso 23 atentai para minha repreensão pois eis que vos derramarei abundantemente do meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras quando Deus derrama o seu Espírito ele faz saber as suas palavras entretanto porque eu clamei e recusastes estendi a minha mão e não houve quem desse atenção antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão irmãos quando Deus derrama suas palavras sobre nós há uma rejeição eles não vão querer ouvir eles não quererão andar no caminho porque rejeitastes o meu conselho a minha repreensão que conselho que repreensão aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestimentas brancas para que cubra a vergonha da tonudez e colírio para os teus olhos para que vejas eis que repreendo a todos quanto amo ser zeloso pois e arrepende de um conselho da testemunha fiel à igreja de Laodiceia nós rejeitamos esse conselho nós rejeitamos as palavras de Deus nós rejeitamos a voz dos profetas nós rejeitamos a voz da profecia e nós nos voltamos para Jeroboão e para o que ele fez e para essa nova organização que não nos vai levar não nos vai tirar do Egito mas nos vai levar de volta para o Egito e aí nós voltamos até o estilo de vida do Egito isso é fácil da gente ver a igreja volta para o Egito quando nós vemos o estilo de vida mundano dentro da igreja você está voltando no teu coração para o Egito você come a comida do Egito escuta as músicas do Egito veste com as roupas do Egito enquanto que você professa piedade alta piedade professa guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus que terrível engano Isaías capítulo 28 Isaías 28 Isaías 28 Isaías 28 começando no verso 9 a quem pois se ensinaria conhecimento e a quem se daria entender doutrina então aqui irmãos conhecimento e doutrina ok notem isso ao desmamado do leite ao arrancado dos seios porque há mandamento sobre mandamento mandamento sobre mandamento regra sobre regra um pouco aqui um pouco ali assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará esse povo a qual disse esse é o descanso dai descanso alcançado e este é o refrigério porém não quiser ouvir aqui nós temos o refrigério aqui nós temos o descanso eu pergunto o que é o refrigério e o que é o descanso o que é o refrigério e o que é o descanso que eles não vão querer ouvir abram comigo em Atos capítulo 3 Atos capítulo 3 A Bíblia nos diz em Atos 3 verso 19 Arrependei-vos convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor aqui nós temos refrigério o que é esse refrigério pela presença do Senhor verso 20 envia ele a Jesus Cristo que já dantes vós foi pregado a qual convém que o céu contém até os tempos da ressauração de tudo dos quais Deus falou pela boca de todos seus santos profetas desde o princípio irmãos o refrigério é o próprio Cristo o refrigério é o próprio Cristo abram comigo em Oséias capítulo 6 livro de Oséias capítulo 6 de que modo Cristo vem até nós a Bíblia diz o refrigério mas de que modo olha o que Oséias nos diz Oséias capítulo 6 Oséias capítulo 6 verso 3 a Bíblia diz então conheçamos prossigamos em conhecer ao Senhor a sua saída como a alva é certa a saída de quem como a alva é certa do Senhor e Ele o Senhor nos virá como a chuva como a chuva ser hoje que rega a terra como que Cristo vem a nós através da chuva não literalmente mas através de uma mensagem através de uma doutrina através das suas palavras Ele vem a nós abre a sua postiva na página 16 e notem o que o Espírito profissional nos fala sobre Atos capítulo 13 19 sobre os tempos de refrigério o que são os tempos de refrigério citação número 2 página 16 pedi ao Senhor a chuva no tempo da chuva ser hoje o Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e fará descer a chuva temporanha ser hoje no oriente a chuva temporanha cai no tempo da semeadura ela é necessária para que a semente possa germinar sob a influência de fertilizantes aguaceiros brota o tempo rebento caindo perto do fim da estação a chuva ser hoje amadurece o grão e prepara para a foice o Senhor emprega essas operações da natureza para representar a obra do Espírito Santo como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine e então para amadurecer a colheita assim é dado o Espírito Santo para levar avante de um estágio para outro o processo de crescimento espiritual o amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma pelo poder do Espírito Santo deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo queria dar uma pausa aqui porque aqui está uma uma citação de algo que a igreja não acredita mais de algo que Efraim e Joroboão não ensinam mais de que nós vamos continuar pecando até Cristo voltar e quando ele voltar ele então vai nos aperfeiçoar o nosso caráter e toda mancha e todo pecado será removido da nossa vida não não é isso que a Bíblia diz não é isso que o Espírito de Profecia diz ela acaba de dizer devemos ser completamente transformados em semelhança de Cristo ela continua dizendo a chuva serodia amadurecimento amadurecendo a seara da terra representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do filho do homem mas a menos que a chuva temporã haja caído não haverá vida a ramagem verde não brotará se a chuva temporã não fizer seu trabalho a serodia não desenvolverá a semente a perfeição deve haver primeiro a erva depois a espiga e por último o grão cheio na espiga deve haver um desenvolvimento constante das virtudes cristãs um avanço constante na experiência cristã isso devemos nós buscar com intenso desejo para que possamos adornar a doutrina de Cristo nosso salvador muitos tem em grande medida deixado de receber a chuva temporã não tem obtido todos os benefícios que Deus assim para eles tem provido esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serodia hoje quando a maior abundância da graça estiver para ser otorgada esperam poder abrir o coração a recebê-la estão cometendo um engano terrível um erro terrível o trabalho que Deus começou no coração humano mediante sua luz e conhecimento deve estar continuamente avançando cada indivíduo deve estar côncio de sua própria necessidade deve o coração ser esvaziado de toda mancha purificado para a habitação do espírito foi pela confissão e pelo abandono do pecado por meio de fervorosa oração e de entrega pessoal a Deus que os discípulos se prepararam para o derramamento do espírito santo no dia de Pentecostes o mesmo trabalho apenas em grau mais elevado deve ser feito agora então o agente humano só teve de pedir a bênção e esperar que o senhor aperfeiçoasse a obra a seu respeito foi Deus que começou a obra e ele terminará a sua obra tornando o homem perfeito em Jesus Cristo essa é a obra de Deus tornar-nos semelhante a Cristo em toda obra em toda palavra em toda ação mas não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporã só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que tem recebido poderão receber maior luz eu queria ler essa frase de novo só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que tem recebido poderão receber maior luz minha pergunta para você nessa manhã tem você vivido de acordo com a luz que você tem recebido tem eu vivido de acordo com a luz que eu tenho recebido quando você recebe luz sobre a reforma da saúde por exemplo quando você recebe luz sobre a reforma do vestuário ou quando você recebe luz sobre os esportes na Bíblia ou quando você recebe luz sobre a muifira em palavra dos profetas tem você vivido e andado nessa luz caso ao contrário a Bíblia diz ou acabamos de ler o Espírito porque você diz que você não vai poder receber mais luz se você está sendo desobediente na luz que Deus tem te dado você acha que ele vai te dar mais luz para você continuar pisando na lei de Deus nos testemunhos dos profetas não você acaba ficando em trevas e ela nos diz finalizando a não ser que nos estejamos envolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva seróide para você reconhecer alguém você tem que ter visto essa pessoa antes portanto ela nos diz que para nós reconhecermos as manifestações da chuva seróide nós temos que ter reconhecido isso em outros momentos aonde nós reconhecemos aonde nós vemos essas manifestações acontecerem essa é a pergunta porque se nós não reconhecermos em outras palavras se nós não olharmos para o passado para a antiguidade onde Deus declara o fim desde o princípio e nós vamos estudarmos os movimentos reformatórios onde essas manifestações aconteceram nós não vamos reconhecer o que está acontecendo hoje por isso a importância de voltar a estudar as histórias antigas para que nós possamos reconhecer as manifestações do Espírito Santo pode ser que ela esteja sendo derramada nos nossos corações ao nosso redor mas nós não discerniremos nem a receberemos várias cidades recebendo a chuva mas a nossa cidade tendo seca esse é um princípio bíblico Amoz capítulo 4 você encontra esse princípio onde Deus derrama a chuva na verdade vamos abre comigo lá em Amoz deixa eu mostrar para vocês rapidamente Amoz capítulo 4 Amoz 4 verso 7 Amoz capítulo 4 verso 7 além disso retive de vós a chuva quando ainda faltavam três meses para a ceifa e fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre a outra sobre um campo choveu mas outro sobre o qual não choveu secou-se então nós vemos um indivíduo recebendo outro indivíduo secando-se ou se secando como a erva que se seca por falta de umidade quando vem o sol da perseguição e faz com que a erva se seque por que que Deus reteve a chuva de nós por que Jeremias capítulo 5 sabe muitas vezes nós não preparamos ou nós preparamos um estudo e depois de orarmos para que o Espírito de Deus tome controle da reunião Deus acaba nos levando por outros caminhos nós temos que estar sempre abertos para nós escutarmos a voz do Espírito Santo Jeremias capítulo 5 notem por que que Deus retém a chuva de nós faz chover numa cidade e outra cidade seca-se como a erva Isaías 40 diz a erva é o povo e o que seca a erva é a falta de umidade mas o sol o sol da perseguição Sunday o dia do sol Jeremias capítulo 5 notem comigo aqui começando no verso verso 23 mas este povo aqui a Bíblia não está falando dos filisteus dos egípcios dos babilônicos esse povo é o povo de Judá é a igreja adventista do sétimo dia esse povo de coração rebelde pertinaz rebelaram-se e foram-se e não dizem no seu coração temamos agora o Senhor nosso Deus que dá a chuva temporã e tardia ao seu tempo e nos conserva semanas determinadas 25 as vossas iniquidades desviam estas coisas e os vossos pecados apartam de vós o bem o que que desvia essas coisas o que que desvia a chuva de cair sobre a nossa cidade ou sobre o nosso coração as vossas iniquidades é por isso que muitos não vão receber a chuva porque esperam que a chuva cumpra o papel de remover as iniquidades quando que rejeitaram a chuva temporã que prepara e que faz crescer o grão a chuva ser hoje ela só prepara o grão para a colheita é o amadurecimento final do grão para a colheita voltem comigo na apostila e vamos responder a pergunta qual é o tempo de refrigério ou o que é o tempo de refrigério no livro de Atos capítulo 3 verso 19 citação número 3 grande conflito 611 espírito de profecia nos diz a obra ou a grande obra do evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que assinalou o seu início as profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do evangelho deve novamente cumprir-se na chuva ser hoje no final do mesmo eis aí os tempos de refrigério que o apóstolo Pedro esperava quando disse arrependei-vos pois convertei-vos para que sejam apagados seus pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor e envie ele a Jesus Cristo Atos 13 19 20 de acordo com o grande conflito 611 o tempo do refrigério representa a chuva ser hoje como nós vimos na bíblia então o refrigério que eles não vão querer ouvir em Isaías 28 é a doutrina é a mensagem são as palavras que gotejam como doutrina é uma mensagem a chuva vem através de uma mensagem mas também através de uma experiência mas o que é o descanso dá e descansa ao cansado o refrigério o descanso e o refrigério em Isaías 28 representam componentes do derramamento do Espírito Santo bom Mateus 11 nos diz o próprio Cristo nos diz vinde a mim todos que está descansados sobrecarregados eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que somance humilde de coração e achareis o que? descanso nas vossas almas Cristo é o descanso mas aonde se encontra o descanso se encontra no caminho na verdade e na vida no próprio Cristo a minha pergunta é que caminho é esse? abram comigo em Jeremias capítulo 6 Jeremias 6 verso 16 Jeremias 6 16 assim diz o Senhor ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele e achareis descanso para as vossas almas mas eles dizem não andaremos aonde que está o descanso? no caminho na verdade na vida Cristo mas que caminho é esse? a Bíblia diz as veredas antigas o bom caminho ali há o descanso ali há o refrigério pela presença do Senhor Jeremias capítulo 18 ao nós trazermos a mensagem há uma conclusão Jeremias 18 Jeremias capítulo 18 verso 15 a Bíblia diz em Jeremias 18 15 contudo meu povo se tem esquecido de mim queimado incenso a vaidade que os fez tropeçar nos caminhos e nas veredas antigas aonde que eles tropeçaram? nas veredas antigas para que andassem para que andassem por veredas afastadas não aplainadas o bom caminho as veredas antigas são veredas aplainadas mas o povo não quis andar nessas veredas eles disseram não andaremos nele e eles começaram a andar em veredas não aplainadas que veredas são essas? abram comigo no livro de Isaías capítulo 62 Isaías 62 Isaías capítulo 62 verso 10 a Bíblia nos diz em Isaías 62 10 passai passai pelas portas preparai o caminho ao povo aplainai aplainai a estrada limpai as pedras arvorai a bandeira aos povos aqui nós vemos um caminho aplainado como as veredas antigas que foram aplainadas um caminho limpo e essa é uma obra que Deus pede ao seu povo para nós limparmos ou restaurarmos as veredas antigas olhem comigo em Isaías 58 essa obra rapidamente Isaías 58 Isaías 58 verso 12 a Bíblia diz em Isaías 58 12 e os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de geração e geração chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador das veredas para morar há um trabalho de restauração e Deus chama o seu povo para se engajar nesse trabalho e para começar a andar nas veredas antigas no bom caminho onde há o descanso e o refrigério onde há o Espírito do Senhor aonde esse caminho vai nos levar irmão se nós andarmos nesse caminho abram comigo em Isaías 35 Isaías 35 Isaías capítulo 35 notem em Isaías 35 verso 8 a Bíblia nos diz em Isaías 35 8 ali haverá uma estrada um caminho que se chamará o caminho santo irmão esse caminho é o caminho santo ele vai te levar à santidade se você quer ser santo se eu quero ser santo nós temos que andar nesse caminho o imundo não passará por ele mas será para aqueles os caminhantes até mesmo os loucos não errarão por que que os nécios não errarão? porque esse caminho é tão claro porque a visão foi escrita tão legível sobre tábuas para que todos que possam que passem possam ler mesmo os que passem correndo possam ver a visão e possam entender o caminho por onde andar foi mencionado nessa manhã sobre a primeira visão que Ellen White teve e essa visão está contida na apostila primeiros escritos página 14 você pode ler a visão depois mas nessa visão ela vê um caminho um caminho não nesse mundo mas um caminho elevado um caminho de santidade um caminho santo e esse caminho ele nos levava a Jerusalém a Canaã Celestial no fim do caminho havia a cidade de Deus na frente desse caminho logo a frente ao povo do advento havia Cristo só que atrás do caminho você lê a visão depois atrás do caminho havia uma luz que emanava iluminava todo o caminho não metade do caminho não o começo do caminho mas todo o caminho até o fim e essa luz que iluminava a face de Cristo sendo possível o povo do advento olhar para Cristo e a sua mão direita levantada para cima animando o povo a continuar no caminho o que nós temos na mão direita de Cristo esse é um outro estudo nós temos a lei de Deus nós temos a justiça de Cristo nós temos o livrinho de Daniel na mão de Cristo e eles ao seguirem a Cristo guiados pela luz e ela diz que a luz representa o clamor da meia-noite ou a mensagem do clamor da meia-noite estuda irmãos nós não temos tempo hoje mas basicamente o clamor da meia-noite estava fundamentado não em todas essas profecias aqui porque o ano já havia passado o clamor da meia-noite foi pregado no verão de 1844 e aí existe somente duas profecias que chegavam até o verão de 1844 e essas profecias eram os 2300 anos e os 2520 anos o clamor da meia-noite iluminava todo o caminho aqueles que rejeitavam a luz o que que acontecia caíam do caminho no mundo de trevas para nós encerrarmos irmãos o meu tempo já se encerrou eu tenho algumas citações por exemplo primeiros escritos páginas 74 onde ela diz que a mão que esse diagrama aqui essa tábua foi dirigida pela mão de Deus e não deve ser alterada porque aqui representa os fundamentos da nossa fé notem número 6 número 6 Ravine Harrell 14 de abril de 1903 o aviso chegou nada deve ser permitido entrar que perturbe o fundamento da fé sobre a qual temos construído desde que a mensagem veio em 1842 43 e 44 quando que a mensagem veio? nesses anos eu estava nessa mensagem desde então eu tenho estado em pé diante do mundo fiel a luz que Deus tem nos dado que Deus nos deu não nos propomos tirar os nossos pés para fora da plataforma em que foram colocados a buscar o dia a dia o Senhor em oração fervorosa em busca de luz você acha que eu poderia abandonar a luz que Deus me deu? ela é como a rocha eterna em outras palavras ela diz que esses fundamentos aqui as tábuas de Abacuque é como a rocha eterna quem é a rocha eterna? ao nós crucificarmos essas mensagens e dissermos e dissermos que essa mensagem não é mais válida hoje ou que era para os adventistas pioneiros e que foi mudado e que tudo tem tem muitos erros aqui ao nós crucificarmos essas mensagens nós estamos crucificando o próprio Cristo notem citação número 8 antes de nós lermos essa última citação eu queria ler o último verso para nós encerrarmos em Isaías 28 Isaías 28 verso 10 porque é mandamento sobre mandamento mandamento sobre mandamento regra sobre regra regra sobre regra um pouco aqui um pouco ali esse é o descanso descanso alcançado esse é o refrigério por ele não quiser não viver notem que parte desse descanso parte desse refrigério é você estudar mandamento com mandamento regra com regra um pouco aqui um pouco ali nós mencionamos isso ontem é você seguir os princípios estabelecidos pelos pioneiros adventistas de estudar e compreender a Bíblia usando o método do texto provado o método de você deixar a própria escritura ser a sua intérprete método pelo qual você não precisa ser um teólogo você não precisa ser um estudioso você não precisa saber grego nem hebraico basta você saber o bom português que você consegue conectar versos na Bíblia e pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra estabelecida pelo qual você vai entender doutrina e conhecimento mas parte desse refrigério e descanso também é você comparar linha sobre linha no verso 10 quando você lê mandamento sobre mandamento a tradução correta seria preceito sobre preceito e depois você lê mandamento sobre mandamento de novo a tradução correta seria linha sobre linha o que nós vamos fazer nessa nessa campal durante as minhas apresentações nós vamos comparar linha sobre linha porque ao comparar ao comparar linha sobre linha há promessa que o descanso ou que ou há promessa que nós iríamos reconhecer o descanso e o refrigério como assim irmão comparar linha sobre linha o que nós vamos fazer nós vamos pegar o começo da história de Israel a linha histórica do começo do Israel antigo e vamos comparar com a linha histórica do final do Israel antigo da mesma forma nós vamos comparar o começo ou a linha do começo de Israel moderno e comparar com a linha do final de Israel moderno a nossa geração portanto nós vamos estudar quatro histórias a história de Moisés começo de Israel antigo e a história de Cristo o final de Israel antigo depois nós vamos estudar a história dos mileritas o começo de Israel moderno e nós vamos estudar a nossa história o final de Israel moderno minha última citação na apostila testemunhos para a igreja volume 8 página 307 há um estudo de história que não é condenável a história sagrada era um dos estudos das escolas dos profetas no registro de seu trato com as nações foram delineadas as pegadas de Jeová quando nós estudamos as linhas históricas nós vemos as pegadas de Jeová porque não há nada novo debaixo do sol se você vai comigo lá no começo das citações existe uma citação do grande conflito 343 diz assim a obra de Deus na terra apresenta século após século uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos os movimentos importantes do presente tem seu paralelo no passado e a experiência da igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo e ela nos continua dizendo em testemunhos volume 8 assim hoje em dia cumpre-nos considerar seu trato com as nações da terra devemos ver na história o cumprimento da profecia estudar as operações da providência nos grandes movimentos reformatórios e entender o progresso dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se para o final combate do grande conflito nós vamos estudar irmãos durante esses dias os movimentos reformatórios ou alguns eu diria dos movimentos reformatórios da história sacra nós vamos perceber que o que aconteceu com Moisés se repetiu na história de Cristo e se repetiu na história do começo da igreja de Ventista e se repetiu está se repetindo na nossa história vamos orar Senhor mais uma vez nós te agradecemos pelo privilégio e oportunidade de estarmos aqui reunidos um dia frio mas o Senhor tem esquentado os nossos corações com a muito firme palavra dos profetas nós reconhecemos que o teu espírito tem estado nos ensinar nessa manhã nós abrimos o nosso coração para que todo preconceito ideia preconcebida possa ser colocada de lado para que possamos escutar com nitidez a tua voz e não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda mas trilharmos esse caminho a vereda do justo que brilha mais e mais até ser dia perfeito um caminho de santidade pai que nos levará a Cristo e a nova Jerusalém continua conosco durante esse terceiro estudo do dia em nome de Jesus amém amém amém